O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o Volodymyr Zelensky por telefone por cerca de uma hora. Num comunicado, a Casa Branca informou que Biden disse a Zelensky que os Estados Unidos pretendem fornecer ao governo ucraniano 500 milhões de dólares em ajuda orçamentária direta. Os líderes também discutiram como os Estados Unidos estão trabalhando para atender aos principais pedidos de assistência de segurança da Ucrânia, além da identificação de recursos adicionais para ajudar os militares ucranianos a defender o país. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Folha News.